Música Ranieri Olha o Cortes que já passou Vem o chute de fora, Santos Vai pra cobrança aí o Havaí Vem bola na área, cobrança vem fechadinha Posa demais, todo mundo se posiciona ali na pequena área Mais aberta, sai o Santos ficou no meio do caminho GOOOOOOOL Vai ter revisão, a gente tava ali com o replay Já decidiu, já decidiu aí O Rafael Klaus e tá no lado João Gomes, já procurou pelo meio Everton Ribeiro, a enfiada de bola Pro Gabigol, pro Gabigol, demorou, bateu Flatir Toque de cabeça já domina o Pedro Dentro da área, que passe pro Arrascaeta Tocou, teve desvio Ainda Arrascaeta, bigna pela sobra, tocou de lado Gabigol busca espaço, bateu, colocado pra fora Já autorizou o Klaus Nathanael, pé esquerdo, bateu direto, direto Tem muita categoria, Arrascaeta Fez a abertura, Gabi, o cruzamento Buscando o Pedro na segunda trave, brigou de cabeça Flatir Sim, autoriza a cobrança Nathanael, cobrança mais uma vez ensaiada Cortes, devolve no contrapé do Nathanael Vai chegar na bola, briga pela bola Vem o cruzamento na segunda trave Desvio de cabeça Gabi se movimenta, busca a tabela, Arrascaeta, a passagem do Mateuzinho Ele é a marcação, vem o levantamento, a bola colocada na área, passou pelo Gabi Gol É Flamengo De bola do Everton São quatro contra dois Recebeu o Pedro, trouxe por dentro Tocou, Arrascaeta, Arrascaeta, bateu Flamengo Arrascaeta Pra velocidade do Gabi Mais à frente, dominou Tá no pé bom, tá no pé bom Pé esquerdo, bateu, bateu Fraque Livre, faz abertura com o Gabi Everton, Cebolinha, tá pedindo O passe, que bola, que bola Pro Arrascaeta Em cima da linha Arrascaeta, tocando bem Olha o Pedro Gol Gol É Flamengo Já abre o jogo mais uma vez do Marcinho Ainda o Marcinho Abriu, buscou, bateu direto Bate pra frente, vai brigar lá o Everton Cebolinha E o rebote é do Vidal A virada, Arrascaeta Terminou na área, pode bater Tocou pro meio Tocou pro meio Quem aparece na segunda trave Olha o Arrascaeta De cabeça pra fora E aí, gente boa Curtiu o vídeo? Lá no GE.globo Você tem os melhores momentos completinhos Desse e de todos os outros jogos Se quiser curtir outros vídeos aqui do canal do GE É só clicar aqui ou aqui E não esquece de assinar o canal Marcar a sinetinha pra receber os alertas Comentar, compartilhar Enfim, aquelas coisas que você já sabe o que faz Obrigado E aí